Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais um curso titulado Física para o Enem, Energia Térmica, parte 1. Esta é a aula introdutória. Eu me chamo Grecia Silva, atualmente sou mestrada em Ciências Físicas Aplicadas, com ênfase em Física da Atmosfera. Sou licenciada em Física pela Universidade Estadual do Ceará, dou aulas de Física e Matemática, tenho experiência em cursinho pré-vestibular e me considero autodidata e proativa. No curso Física para o Enem e Energia Térmica, parte 1, temos como objetivos apresentar ao aluno os conceitos fundamentais da física térmica, teoria cinética da matéria, temperatura e suas escalas e as mudanças de estado da matéria. O público-alvo deste curso são estudantes de ensino médio e pré-vestibular. Ao final do curso, nós esperamos que você seja capaz de compreender o conceito de temperatura e os diversos processos de mudança de estado da matéria, além de prever os efeitos da pressão sobre uma mudança de estado físico. O nosso curso tem como emenda dividida em seis aulas, mais esta aula intradutória. Na aula intradutória, nós estamos tendo uma apresentação e uma visão geral do curso. A aula 1 abordará a teoria cinética da matéria e nós veremos os conceitos de energia térmica, de calor e temperatura. Na aula 2, iremos abordar escalas termométricas, Celsius e Fahrenheit. Iremos ver as escalas Celsius e Fahrenheit e a conversão entre essas escalas. Na aula 3, abordaremos a escala absoluta, conhecida como escala Kelvin. E vamos ver a conversão dela entre ela e a escala Celsius. Na aula 4, nós vamos abordar a variação de temperatura. Nós vamos converter entre as três escalas, Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Na aula 5, abordaremos termômetros, termoscópio de Galileu, termômetro clínico de Mercúrio, termômetro clínico digital e outras escalas termométricas relativas. E na aula 6, nós abordaremos estados físicos da matéria, diagrama de estados. Lembrando que essa é só a parte 1 do curso de energia térmica. E na parte 2, nós vamos dar continuidade, focando nas mudanças de estado. Não se esquece de se inscrever no canal, na Academy Brasil, no YouTube ou no EIP também. E dar um like nesse vídeo, se você gostou, e compartilhar com seus amigos. Vamos começar?